o meu povo iniciando aqui mais um videozinho aqui o canal do joaquim gaspar é mostrando para vocês aqui pessoal uma chocadeira da marca aqui ó é com chocadeira essa eu recomendo já conheço já comprei uma e já estou usando há bastante tempo e eu entrei em contato com o pessoal lá da eco chocadeira e por eu botar uns vídeos no canal do meu canal no youtube e eles viram que eu sou um usuário que gosta de mostrar mostrar a marca boa né meus amigos eles reconheceram meu meu trabalho e me presentear com essa linda chocadeira da marca eco chocadeira é que eu tô na ebitir eu recomendo tá aí o contato contato da eco chocadeira eu recomendo que é uma excelente é se você botar uns ovos apropriado mesmo os ovos que não são os ovos velhos tem que ser do ovo novo o ovo novo até oito dias né é o ovo novinho é que o ovo seja de procedência como se diga galado né para gerar o pinto se você botar o ovo e botar no sistema correto não faltar água e botar do jeito certo é a eclosão dela é de 95 98 por cento tira quase tudo é uma eclosão muito boa não não digo que é uma eclosão de 100 por cento porque não existe mas existe 98 99 por cento a eclosão dessa chocadeira é ótimo né eu recomendo e eu já há bastante tempo que eu uso essa marca e por eu por eles reconhecer o meu o meu trabalho é me presentear com essa chocadeira de 100 de 100 a 120 ovos e eu fiquei muito feliz por receber esse presente da eco chocadeira e por isso eu estou mostrando aqui hoje botando aqui ó hoje os ovos né hoje é o primeiro de julho né de 2022 eu estou colocando aqui esses ovos aí quando eles começarem aqui a tirar a partir de 19 dias começa a tirar aí eu vou começar a mostrar para vocês aqui o resultado aqui viu uma chocadeira é é uma eclosão aqui de 100 por cento não mais de 99 98 por cento é porque 100 por cento só deus só deus é que é 100 por cento nós ser humano nós tem um pouco de falha aí não chega 100 por cento mas chega 99 98 né e aí é isso aí meu povo tá aí ó eu completando aqui a completando aqui o vídeo aqui ó os pintos já tirou os pintos em tirada aqui ó é ainda tem muito ouro para tirar porque não foi botar tudo igual tá desigual mas que eu botei primeiro tá aí ó naquele dia que eu comecei o vídeo que eu tentei primeiro tirou tudinho aqui ó é com chocadeira eu recomendo é ótimo muito boa tá aí ó ó ó ó tá tchau tá aí os pintinhos aí ó eu já tirado a chocadeira tá para você alimentar e aí e aí e aí